Música O meu lugar é aqui, geral das terras planas, da imaculada conceição, geral do meu coração Música Geral da agricultura, o meu lugar é aqui, terra boa de viver, terra boa pra plantar, geral do oceano, geral do homem do campo Hoje também, uma assinatura da ordem de serviço de muita importância para o desenvolvimento do município de Geraldo Conciano Esse anel viário foi uma obra sonhada pelo então deputado Gilvan Barros Onde no começo do ano, com articulação com o presidente da câmara, Arthur Lira Pôde trabalhar para que esses recursos cheguem hoje Tanto do anel viário, como de algumas UBS que estão a ser construídas Uma estrada que ligará a cana fístula de Cipriano, a AL, que ligará o sertão Fazendo mais uma rota, deputado Arthur Lira Importante para desafogar o trânsito que passa por Arapiraca E levar desenvolvimento para todo o interior de Geraldo Conciano São obras importantes, onde o presidente Arthur Lira pode avalizar E agora chega a hora desse lançamento Uma obra que, como disse no vídeo, levará um impacto financeiro importante Levará ânimo para que as pessoas possam fazer obras Levar construções novas para o nosso Geraldo Conciano E daí gerar emprego, onde a gente precisa trazer mais emprego para cá É uma luta constante, tanto minha como do prefeito Javier E essas obras trazem isso Estou muito honrado com a presença do nosso amigo Presidente da câmara, Arthur Lira E tem demonstrado um carinho muito grande por esse município Sem nem ter, ao menos, vindo aqui Hoje é o nosso primeiro encontro aqui, Arthur De vários que nós podemos ter aqui em Geraldo Conciano Trouxemos o posto de saúde Estamos pavimentando o São Cristóvão Chegaremos até o carrasco ali Na saída para a entrada da cana fístula E eu acho que é assim que a prefeitura deve trabalhar Pensando nos que mais necessitam Pensando naqueles que produzem Geral é um município de minifúndios A economia de geral, ela vem da agricultura E é no campo que a gente tem que investir Para permanecer com o homem no campo E não sair do campo com a cidade Nossa economia é baseada em minifúndios No primeiro setor da economia Então, os povoados em geral merecem ser dotados de infraestrutura E Lagoa Grande é um exemplo do que a gente vem fazendo aí Durante todos esses anos No Algodão, no Alencrim, no Barbosa Em vários povoados de Geraldo Conciano Contem comigo Contem com toda a nossa equipe Quero agradecer aqui a presença do vice-prefeito Bebê E todos os vereadores que nos tem dado apoio e inequivo Para que a gente tenha feito esse trabalho Esse anel viário que foi mencionado aqui Vai trazer um crescimento enorme para a cidade de Geraldo São 3.1 quilômetros, presidente Arthur Conseguido por vossa excelência Uma ordem de 10 milhões de reais a obra Porque teremos uma ciclovia Teremos um projeto iluminotécnico As pessoas poderiam desfrutar também da pista Na zona urbana Então, aquele anel viário que vai ligar A L115, a L487 Vai desafogar também um pouco o trânsito de Geral Tirar os carros que passam com carga pesada pelo centro da cidade E vai levar o desenvolvimento da cidade para aquele lado O presidente Arthur também garantiu O recurso da pista de Canafístula até a L220 O município já está fazendo De Canafístula até o povoado de Jaciobá Divisa com Traipu São 15 quilômetros E de Canafístula até a L220 São mais 17.7 quilômetros Um projeto na ordem de 30 e poucos milhões Garantido pelo presidente Arthur Pela Fó de Vossi Em parceria com a Prefeitura de Giral Então eu quero, presidente Arthur Agradecer profundamente Vossa visita aqui ao nosso humilde Mas, como o deputado Gilvan Filho falou O povo de Giral É grato E saberá reconhecer A atenção que você tem dado A Giraldo Conciano Muito obrigado, vereador Elias Vereador Vando Poço O Oswaldo Obrigado Salles O Alexandre O Paulo Obrigado a todos os vereadores O Maílton Pelo apoio que tem dado ao município Quando o assunto fala Em desenvolvimento da nossa terra Então, minha gente Muito obrigado Estou muito honrado Hoje é um dia muito feliz Espero que O amor de Deus Fique nos corações do povo giralense Para que a gente siga crescendo Em paz E com desenvolvimento Eu tinha um sonho Eu aqui tenho muitos prefeitos Nesta região Tive apoio Em quase todos os lugares Eu tive o apoio Do prefeito De Campo Grande De Olho da Água Grande De Porto Real do Colégio De Igreja Nova De Feira Grande De Lagoa da Canoa De Irapiraca De Coité De Craibas De Itacoarana De Limueiro Eu andava nessa região toda E passava no Giral Me lambendo Olhava De Galapaz Eu nunca consegui Mas sempre teve Um prefeito De muita qualidade Da qualidade do Davi Que toma conta Deste município Com muito carinho E a felicidade da gente Que de lá de Brasília Vive uma luta muito grande Uma luta muito grande Com outros 512 companheiros Cada um querendo levar Alguma coisa para os seus estados E a gente fica a pé E discutimos uma coisa Há muito tempo Onde é o principal calo Dos prefeitos e prefeitas No Brasil É na saúde A saúde é onde tem Os maiores problemas É onde precisa De mais dinheiro E é onde o governo federal Tem que ajudar E nós criamos A emenda de custeio Para atender os prefeitos E a felicidade da gente Quando chega no município Ele tem Posto José Soares Entregue aqui A comunidade Com muito carinho Com muito zelo Os detalhes Que tem A nossa farmácia Cheia Todos os equipamentos De primeira linha E a felicidade E a felicidade da população Aqui dando testemunho Na pessoa daquela senhora Eu não lembro o nome Mas com muito carinho Ela disse Nós temos o melhor prefeito De Alagoas O nosso Davi Merece todo o nosso apoio Nós estamos prontos Davi Para votar em você Todas as vezes Que você precisar E o carinho Está ali Transcrito No posto Dona Luzinete Então Dona Luzinete A senhora representa Toda esta comunidade Pelo seu tempo de vida Experiência E alegria Parabéns a senhora Em nome da senhora Saudar Todas as mulheres Daqui Então o posto De saúde Foi entregue Iluminação de LED Calçamento Eu perguntava ao Davi Quantas obras Ele tem em andamento Na cidade E no município Mais de 40 obras Andando no município De Giraldo Ponciano E aqui a gente traz Com muita alegria Num preto do Davi Do ex-deputado Gilvan Do deputado Gilvan Dos vereadores Que é esse investimento Em saúde Investimento em agricultura Conversei aqui Com alguns representantes De associação De produtores Associação comunitária Que fazem o trabalho Pesado Em garantir Alimento Na mesa do brasileiro Na mesa do laguano Na mesa do giral De todas as pessoas Que moram aqui E para atender A essas comunidades Nós estamos entregando Davi Um dia só Na Podemás 150 tratores Só para as associações Para que eles Produzam no campo Fiquem no campo Tenham condição De criar os seus filhos E aqui o Giraldo Ponciano Vai ser engraciada Nós aqui já temos Autorização Para o Davi Para que ele entre em contato Com a Codevás E credenciam as associações E elas possam Nesse dia festivo Receber esses tratores Nós vamos assinar daqui a pouco Uma ordem de serviço De início do anel viário Obras importantes E eu noto pela alegria Da população Quando se anunciou A obra Que vai unir A L 220 A Cana Pístola E essa primeira etapa Aqui que vai fazer O anel viário Com a cidade Com ciclovias Isso é escoamento De produção Valorização Da sua propriedade Facilitação Na hora de um socorro Estrada boa Com dignidade Mobilidade urbana É o que o prefeito Vem fazendo Com recursos próprios E é o que nós Vamos ajudar Com o dinheiro Do governo federal Através de emendas Parlamentares De órgãos sérios Para que o dinheiro Federal chegue na ponta Nos municípios É onde a gente mora Eu tenho muito orgulho De representar A Lagoa No Congresso Nacional Eu tenho muito orgulho De ter sido eleito Duas vezes Presidente da Câmara Mas eu não estaria lá Se 220 mil Alagoanos Não tivessem acreditado No nosso trabalho Eu sou eternamente Devedor Em carinho Em atenção A tudo que o meu pai Ensinou Na minha vida toda E quando eu chego aqui Encontro um amigo Dizendo Eu vou ter no seu pai Para senador Eu vou ter no Bill E ele foi um dos mais Um dos homens Que mais trabalhou Pelo estado de Alagoas Hoje encontra-se Na Barra de São Miguel Então Gilvan Na Assembleia Legislativa Você compra um papel importante Eu interrogo Todo o governo do estado Com o prefeito Davi Com o vice-prefeito Dos vereadores secretários E com a comunidade Eu sei que o seu trabalho Se perpetua Durante muito tempo Pela responsabilidade Pelo critério Pelo homem que você é A característica Dessa família É ter palavra É ser honesto É trabalhadores E são honradores Dos votos Que vocês sempre depositaram Tenha em mim Meu prefeito Um parceiro Independente de qualquer coisa Aqui nós estamos Pelo acaso Da amizade Pelo compromisso Torci muito Pela eleição Do seu pai Infelizmente Não foi possível Mas é do jogo Eu tenho certeza Que o nosso Gilvan Vai estar No Câmara Federal Numa movimentação Que nós estamos trabalhando Ainda nesse mandato Para ter mais uma Lagoana Presente na Câmara Federal E eu digo a vocês todos Vocês têm O que vocês plantaram Para terminar Eu queria dizer uma coisa Uma coisa que eu aprendi Desde novinho Voto a gente não vende Voto a gente não aluga E voto a gente não empreste Voto a gente dá Um homem como esse aqui E recebe trabalho De volta Volta Trabalho Realização Atenção Prefeitura Para trabalhar Para quem mais precisa Para quem não pode pagar Uma escola De qualidade Particular Tem uma escola Pública de qualidade E aqui são mais de 10 Que estão sendo construídas Com 10 salas de aula Com quadra de esporte Com qualidade Eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas Que deve ser uma qualidade De construção Secretária No mesmo padrão Da unidade básica de saúde Que entrega-se hoje Parabéns a todos vocês Parabéns ao povo do geral Que sabe exercer o seu direito De votar certo E colheu que a política faz de melhor Muito obrigado Um abraço a todos E vamos juntos Ouvimos então O presidente da Câmara Federal do Brasil O deputado federal Arthur Lira Convidar também o Bruno Representando a empresa A construtora Para Testemunhar esse momento De assinatura Na ordem de serviço Prefeito Davi Malos assinando Agora O deputado federal Arthur Lira Deputado estadual Jeová Marrosino Fazendo também A sua assinatura O vice-prefeito Beberto Marros Também Estimulhando Estimulhando O Bruno Representando A empresa Construtora Vencedora da licitação Assinado Assinado A construção Vanel Viário Região do Posseano Olhe com ele aí Podem a foto oficial Vanel Viário Olhe com ele Estimulhando O ramo O rano Oreal Asc tartar Mandira Verso A CIDADE NO BRASIL